o cara não é qualquer um que tem um privilégio de filmar uma espetacularidade dessa não tá louco aí a camuflada vinha não vai nem a menor observa bem ó vão ver que tem um animal que bem camuflado ó ele vale andando ó então ó ó como é as coisas de deus ó então eles estão sobrevivem porque ela camuflada tudo na hora que chega um um predador e ela só baixa a cabeça pelo passa por cima a ver se ela já está em cima dela e não percebe que ela é um animal também camuflada não é bastante lima de bagaça ele só a cabeça dela e com movimentando bem lentamente onde não eles vivam que está aí na água vai perceber que ela também seja um predador maravilhosa espetacular então ó pra mim isso aqui é inacreditável fazer um vídeo desse gostei vocês curta e dá o like aí tá se inscreva no canal aí pra gente poder postar mais coisa boa aí valeu